Fala gamers, aqui quem fala é o Tiozão da equipe TJ Game e eu estou em mãos aqui com um pistão de cadeira gamer. É isso mesmo, nesse vídeo de hoje a gente vai ensinar você como é que você faz a troca e a substituição desse pistão em caso de garantia ou se sua cadeira deu algum problema, beleza? Então bora lá! A primeira coisa que eles vão pedir pra gente é retirar esse pistão. E muita gente acha bem complicado, bem difícil, mexe na cadeira, ela acaba virando e não sai, o pistão não solta. Então assim, tem um macete e é bem simples, não é complicado, você não tem que ficar prendendo em morsa, nada disso, é um negócio bem tranquilo pra fazer. Bom, mas e o que a gente precisa pra trocar um pistão? Você vai precisar do seguinte, um martelo de borracha. Ah, mas eu não tenho um martelo de borracha. Bom, você pode utilizar um martelo normal, um martelo de ferro, porém você vai precisar de algum pano, alguma coisa que proteja na hora que você vai bater no seu pistão. Porque se você danificar o pistão, o pessoal vai achar meio complicado pra trocar e a garantia vai ficar um pouquinho mais chata. Então você protege pra não estragar. A primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar o pano protegendo a parte do pistão e bater nele. Como é que você vai fazer isso? Você vai bater nesse sentido, ó. Bater no pistão. O que que é o próximo passo que você vai fazer? Bater no pistão do outro lado. Você põe o pano do outro lado e vai bater aqui, ó. Tá? Se você tiver um martelo de borracha igual ao meu, não precisa do pano, você só bate no pistão. Bate dos dois lados. Quando você fizer isso, você bate na parte de cima da estrela, você põe um pano e pode bater na parte que tem uma travinha. Depois a gente vai mostrar isso pra vocês aqui no vídeo. Na parte de cima, você vai bater na parte aqui de cima da estrela, tá? Põe o pano e bate em cima. Umas duas, três batidas já vai deixar isso bem fraquinho. Bom, e aí? Qual que é o próximo passo? Quando você bate na lateral da sua estrela pra ver se ela solta o pistão. Você vai batendo ou ela vai mexendo, ó. Soltou. Tá vendo? Sua estrela solta, a próxima parte é tirar o pistão na parte de baixo. Também é bem tranquilo. Você vai fazer o seguinte. Deixa sua estrela aqui embaixo e bate de novo na parte do pistão protegendo ele, ó. Duas batidinhas aqui. Duas batidinhas aqui. Essa batida faz você movimentar o pistão, ó. Quando você bate aqui, você tá mexendo ele pra lá e pra cá pra ele ficar mais solto. Tá bom? Deu essas batidas, você vai movimentar o pistão e vê se ele já tá mais solto, ó. Soltou. Certinho? Tá aqui, ó. Seu pistão solto, prontinho pra você fazer uma troca, acionar uma garantia. Ou se você comprou um pistão novo e precisa trocar, tá aqui. Isso vale pra cadeira gamer, cadeira de escritório, qualquer tipo de cadeira que você tiver. É bem tranquilo, porém você tem que ter um jeitinho pra fazer isso. Beleza? Bom, galera. Com o pistão trocado, já fez a retirada do seu pistão. É só colocar o pistão novo e sair curtindo a sua cadeira novamente. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, deixa aí nos comentários se você já teve dificuldade com esse tipo de cadeira. E se você gosta desse conteúdo, também escreve aí pra nós que é muito importante. A gente vai continuar fazendo conteúdo, ensinando você alguns macetes de toda a área gamer, beleza? Então, muito obrigado por quem assistiu até aqui. E valeu, até o próximo vídeo. Valeu! E valeu, até o próximo vídeo.